Olá, bom dia, flor do dia! Hoje é sexta-feira, estou aqui no canal de Tiago. Mais uma vez, hoje é o último vídeo dessa série aqui que eu estava falando sobre dicas para estudar nas redes sociais, certo? E hoje chegou o dia da gente falar sobre os textos clássicos. Por que eu estou falando de textos clássicos nas redes sociais? Porque está na moda, estamos num momento, que é bom também, dos profissionais de Ayurveda se basearem na Stangridaia, no Charak Samhita, Samhita, não sei falar direito, mas vamos lá. E o Ayurveda em si, como toda a maioria, a maior parte da informação, vem com os textos clássicos. Então, como os textos clássicos estão circulando nas redes sociais, eu acho legal a gente bater um papinho sobre isso, de coisas que eu acho importante conversar. É um pouco o papo de letras, não sei quem acompanha minhas histórias nas entrevistas, eu sou formada em letras. E uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção, isso ainda era no primeiro ano, que era um ano mais básico, ano para todo mundo antes de você escolher sua língua, que foi o papo que rolou acerca das traduções, porque o estudante estudava os textos da Grécia. E tem que se tomar muito cuidado com traduções, porque língua é cultura. Então, assim, quando você pega um texto para traduzir, você empregna a sua cultura naquele texto. Então, se tem brasileiro traduzindo direto do sânscrito, está lá a cultura brasileira naquela tradução. Se tem brasileiro traduzindo do inglês, que traduziu do sânscrito, tem lá a cultura do inglês, a cultura do português, acessando aquela informação. Certo? E aí tem um outro ponto. Se tem brasileiro acessando o livro que passou pela língua inglesa, que passou pelo hindi e depois pelo sânscrito, então tem a cultura indiana no processo. Esse é um dos motivos que eu e o Thiago estamos estudando o sânscrito. Meu interesse por sânscrito veio da época que eu conheci o Bakhtioga, foi antes do Ayurveda, né? E aí, na época lá na Letras tem quem mora em São Paulo. Eu acho que dá para fazer como aluno ouvinte. É um curso... Ele é sistemático, assim, é meio puxado, mas rola. E é gratuito. A gente faz agora com online, com professor e tal. É difícil, continua sendo difícil, mas vamos que vamos. Então, o Thiago já está lendo o Devanágari, mas o sânscrito é bem mais complexo do que só ler o Devanágari e ir traduzindo pela letra, né? Por isso que a gente continua estudando cada vez mais. Então, sempre que você vê uma tradução, você pode ter certeza que tem outras culturas ali que não é o sânscrito, e mesmo se for direto o sânscrito para o português, vai ter a nossa cultura ali no meio do caminho do processo. Isso é normal. Isso faz parte, digamos assim. O que se deve tomar cuidado é que você não pode pegar uma tradução no texto clássico e falar, ó, isso aqui é assim. Por esse motivo. Já passou por várias pessoas. Na época da aula lá de Letras, era a história da Bíblia que passou por nove línguas até chegar em português. Quando ela falou isso, eu falei, nossa! Será que eu estou lendo a Bíblia mesmo? Mas aí vem aquela história da conexão guru-discípulo. Se você lê a Bíblia conectada com Jesus, você passa essas camadas, né? Isso não é super determinante. Tem modos sutis de lidar com esse processo. Por isso que o primeiro vídeo foi sobre guru-discípulo. Se você não viu, volta ali. Passa lá para ver. Outra questão é, o texto clássico, agora falando especificamente do Ayurveda, né? Do sânscrito. Os textos clássicos que estão em sânscrito são poesias. São eslokas. São muito, 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 muito condensados. Então, não dá para você pegar uma coisa muito, 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 muito condensada e traduzir ao pé da letra. Vai faltar muita informação aí no meio da história. Outro motivo para tomar cuidado com traduções de textos clássicos. Outro motivo é, os textos clássicos precisam, precisam de um guru. Não estou falando da pessoa que traduz, alguém que te ensina a ler. Você precisa ter relacionamento. Precisa. Isso não dá. Não tem como você ler textos clássicos se você está energeticamente conectado a um profissional muito mais experiente do que você. Porque é assim, né? Eu aprendi do Bakhtioga. Os eslokas, né? A palavra em sânscrito para isso são eslokas. Que eu traduzi como poesia. Já nem é tanto poesia. Por quê? Porque os eslokas, entre uma palavra e outra, é como se existisse um fio invisível que conectasse tudo. E esse fio invisível, quem mostra, é o guru. É como se fosse um colar de pérolas. Cada palavra no esloka é uma pedrinha, mas aqui dentro tem um fio. Você só consegue ver esse fio se você está com o guru. Senão você só vê que é um colar de pérolas e você perde parte da informação. Lembrando que esse guru pode ser real, pode ser virtual, pode ser danvanta. Mas você precisa ter essa relação de reverência, de humildade e de conexão profunda com o coração sincero. Acho que é isso, das pedras, da cultura. Mas ao mesmo tempo é muito importante aprender os peças clássicos, mesmo se você não sabe ler. Se você está estudando, aí vê se você está tendo contato com... tem interesse. Mesmo que você não leia o Devanagari, olha ali para o Devanagari, porque tem informação codificada ali também. O sânscrito é mágico, é uma língua dos deuses. E nosso cérebro, apesar de a gente só usar ele 10%, os outros 90% sabem ler sânscrito, você pode ter certeza. Então, para quem já tem o livro, para quem achou um negócio na internet, aí está o Devanagari e aí está uma letra, tipo a nossa, com as letras do Devanagari. Eu não sei o nome, esqueci o nome técnico para isso. E depois está o inglês ou o português, assim. Olha o Devanagari, olha as cobrinhas que fazem parte do aprendizado. Isso mexe ali com o sutil. Se você conseguir um áudio de alguém cantando, isso ajuda também a compreensão. O Tiago está fazendo os áudios aí no canal, não sei se vocês acompanham de quinta-feira. O Astanga Hidaya, capítulo 1, que é o resumo do supra-sumo, né, de toda a literatura clássica do Evveda. É assim que ele se coloca. O autor do Agamata é o autor do Astanga Hidaya. E para quem quiser ouvir, é só procurar lá no canal que o Tiago recita esses versos também, que faz muito, muito bom também. Certo? É que a gente finaliza a próxima semana e começamos com os nossos papos de aromaterapia. E agora a gente chegou.